21 de fevereiro, agir sem ideia é o caminho do amor O pensamento está sempre limitado pelo pensador que está condicionado O pensador está sempre condicionado e nunca é livre Quando ocorre um pensamento segue-se imediatamente uma ideia A ideia como meio para a ação só poderá dar origem a mais confusão Estando consciente de tudo isso, será possível agir sem ideia? Sim, é o caminho do amor O amor não é uma ideia, não é uma sensação, não é uma memória Não é um sentimento de adiamento, um dispositivo de autoproteção Nós podemos estar despertos para o caminho do amor Quando compreendemos todo o processo da ideia Agora será possível abandonar os outros caminhos e conhecer o caminho do amor Que é a única redenção que existe Nenhum outro caminho, político ou religioso, irá resolver o problema Não se trata de uma teoria sobre a qual terão de refletir Para depois adaptarem as suas vidas Deve ser real Existe ideia quando amamos? Não o aceitem Apenas observem, examinem e investiguem profundamente Porque nós já estamos todos os outros Porque nós já tentamos todos os outros caminhos E não nos deram qualquer resposta para o sofrimento Os políticos podem prometê-lo E assim as chamadas organizações religiosas podem prometer uma felicidade futura Mas não a temos no presente E o futuro tem uma importância muito relativa Quando estou faminto Tentamos todos os outros caminhos E só podemos conhecer o caminho do amor Se conhecemos o caminho da ideia E abandonarmos a ideia O que é agir?